O Lúcio Montoro é o Instituto de Reabilitação. Ele existe há oito anos atendendo a região de São José do Rio Preto e Cidades em Volta e a região de Araçatuba e Cidades em Volta. Duas divisões regionais da Secretaria de Saúde, a 2 e a 15. Então, nós atendemos de uma maneira completa, multiprofissional e interdisciplinar. O que quer dizer isso? A gente pega um paciente, por exemplo, um amputado, ele não vai só fazer fisioterapia e usar uma prótese para voltar a andar. Ele passou por um processo muito estressante, então ele vai ter um acompanhamento com a psicóloga para ter o enfrentamento dessa deficiência. Muitas vezes a área social, ou seja, os familiares, o impacto que essa deficiência trouxe para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, é acompanhado por uma assistente social. Muitas vezes ele engorda e aí ele não consegue colocar essa prótese, porque ele ficou muito limitado na cadeira. Então, ele passa pela nutricionista, que faz todo o acompanhamento. Como que ele vai se adaptar no dia a dia? Então, ele tem a terapeuta ocupacional, a enfermeira, enfim, todos os profissionais da área de reabilitação. Educadores físicos, fisioterapeutas também. E nós, que somos médicos reabilitadores, nós atendemos também esse paciente para que os problemas clínicos que ele possa ter, uma dor, alguma coisa, seja tratado. A rede Lucy, ela veio no estado de São Paulo com essa proposta de inovação e com o melhor de tecnologia. Então, a nossa unidade, ela tem muita coisa nova de tecnologia, que vem desde avaliações eletrônicas para ver o grau de obesidade do paciente, que no SUS não é todo lugar que tem, as nossas nutricionistas podem fazer isso, até equipamentos de robótica, que é o que tem de mais moderno no mundo para reabilitação. A tecnologia, ela vem para a área da saúde como uma importante ferramenta na área de reabilitação. A gente utiliza da tecnologia para promover os pacientes ganhos de movimentos funcionais, para que ele tenha uma vida mais independente em casa. A tecnologia nos ajuda a ganhar movimentos aqui no nosso setor de terapia ocupacional, com os braços e as mãos desse paciente, para que eles consigam pentear o cabelo, dirigir, escovar os dentes. A gente consegue fazer um número de repetições muito grande aqui nesse setor, junto com a tecnologia. E os pacientes têm ganhos bem maiores comparados a outras terapias. Aqui a gente consegue reproduzir, por exemplo, mais de mil, mais de dois mil movimentos por sessão, coisa que a gente não consegue numa terapia regular. A tecnologia é importante e essencial, mas há algo que existe há muito tempo, posso dizer inclusive que é milenar, e também faz toda a diferença na reabilitação dos pacientes. A dança é uma das artes mais inovadoras e que abrange todas as áreas da reabilitação, tanto motora, quanto emocional, quanto inclusiva. Os pacientes que fazem aula aqui na instituição, eles têm todo o acompanhamento, vindo de outros profissionais das outras áreas aqui do Lucimotoro, vem por indicação, através do prontuário, que a gente consegue diagnosticar o que eles precisam ser melhorados, tanto equilíbrio, quanto fala. E a ideia é que a dança não fique somente aqui dentro da sala. Quando eles vão para uma festa, quando eles vão para um evento, eu sempre falo para eles, tem que dançar, não adianta dançar só dentro da sala. A gente tem um grupo no aplicativo e eu falo assim, eu quero ver vídeos de vocês dançando nos eventos, no aniversário, no casamento, porque assim, reabilitar não é, por exemplo, ir numa festa e ficar num cantinho lá escondidinho. Eu falo o que eu quero é que eles tenham que ir para a pista. Eu acho que é essa a ideia da melhora psicomotora, da melhora social e da melhora da autoestima, que eu acho que é o que a gente mais preza aqui na atividade. Tamir sofreu um grave acidente em 2015 e é atendida pela rede Lucy Montoro. Então, na minha recuperação, o Lucy é muito importante, por quê? Depois que eu comecei a fazer o tratamento aqui, eu consegui melhorar em N coisas. Antes, eu não conseguia fazer quase nada. E agora eu consigo fazer não todas as coisas, mas uns 70% já consigo fazer. E aí depois que eu comecei a fazer o tratamento aqui, porque aqui os profissionais me ajudaram bastante, então até hoje, todos, não são escolhidos, são todos. Trabalham muito bem. Uma coisa que eu percebi que aqui tem bastante, eu respeito. Tratam todos os pacientes super bem, são super educados. E o carinho que os pacientes tanto comentam, vem desde a recepção. Posso entregar um papelzinho para o senhor? O senhor pode até escolher a música. A música? É. Ah, vou escolher. O tijolinho. Tijolinho, é o que eu sei mesmo. De tijolinho, de tijolinho, vou reformar seu coração. De tijolinho, de tijolinho, vou reformar seu coração. É isso aí. É de tijolinho em tijolinho. Cada evolução para esses pacientes é muito importante. E a dedicação dos profissionais faz desse processo um caminho de aprendizado e vitórias. Tijolinho, 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 tijolinho. Tchau, tchau.